O que chava, a bola, a sete, entrada, virou fumaça Oh, não, guelos mãos, oh, não, guelos cento Oh, não, guelos mãos, oh, não, guelos cento E aí, quebrada, avaixi Oh, não, guelos mãos, oh, não, guelos cento Oh, não, guelos mãos, oh, não, guelos cento Eu quero droga Desce do linguadão, sobe do linguadão, desce do linguadão Quero, mas o que eu perdi? A pegada é da zaraba então Toma no busanfão, toma no busanfão Toma no busanfão É muita surra de madeira que tu toma nesse burrão Toma no busanfão Toma no busanfão É muita surra de madeira que tu toma nesse burrão Faria braba, né? DJ Lourão DJ Lourão é o que chava Bola Acende E traga Virou fumaça Oh, não, guelos mãos Oh, não, guelos cento Oh, não, guelos mãos Oh, não, guelos cento E oi, quebrada Ravaxe Oh, não, guelos mãos Oh, não, guelos cento Oh, não, guelos mãos Oh, não, guelos cento Eu quero droga Desce do linguadão Sobe do linguadão Desce do linguadão Quero, mas o que eu perdi? A pegada é da zaraba então Toma no busanfão Toma no busanfão Toma no busanfão É muita surra de madeira que tu toma nesse burrão Toma no busanfão Toma no busanfão É muita surra de madeira que tu toma nesse burrão